Olá meus amigos, hoje eu vim dar uma dica muito interessante para vocês. Olha só o que eu tenho aqui na mão. Eu tenho um limão e com esse limão eu vou desentupir o meu fogão e você vai ver que realmente funciona. Então, você gosta desse conteúdo de economia doméstica, você já deixa aí nos comentários que você está gostando. Você se inscreve se não for inscrito e compartilha com as suas amigas. Então, meus amores, no meu vídeo de hoje eu estou com uma boca de fogão totalmente entupida e o meu fogão é um cooktop. Você pode fazer em qualquer fogão, mas eu quero provar que também o cooktop funciona. Então, veja bem, eu estou com uma boca de fogão que não está funcionando, as outras estão meio amareladas. Mas eu vou nesse vídeo desentupir essa boca de fogão e fazer com que ela funcione novamente. Ela já está sem funcionar há uns dias. Eu estou usando só três bocas e hoje eu vou provar para vocês que só com esse limão eu vou conseguir desentupir essa boca e ela vai voltar a funcionar. As propriedades do limão aí você já sabe. Serve para emagrecer, serve para muita coisa, fonte de vitamina C, riquíssima em vitamina C. Mas talvez o que você não sabe é que o limão é um desencordurante muito potente, um bactericida, um fungicida e ainda um inseticida. Aí no canal você vai ver aí uma série de vídeos com limão. Rapidinho, vou mostrar para vocês como eu desentupi o meu fogão. Perfeito! Depois você só coloca lá, depois você usa uma agulhinha só para tirar a sujeirinha que fica naquela boquinha, lá naquele buraquinho. Porque é muito fininho, você precisa de uma agulha. Mas o limão é para desengordurar o seu fogão. Aí nesse vídeo eu coloquei um guardanapo e eu mostrei a vocês a quantidade de sujeira que sai daquele buraquinho aonde sai o fogo. Então é necessário que você faça uma limpeza de tempo em tempo no seu fogão assim, sem produto caro. Sem entupir o teu fogão e nem precisar chamar um técnico para ajudar. Um limão. Se você tiver em casa, esse eu tirei do meu pé. Você não precisa gastar nenhum centavo para desentupir aquele fogão que está com as bocas tudo entupidas. E tu manda teu marido desentupir e ele diz, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E aí muitas vezes você tem que chamar um técnico, paga caro para fazer, porque não é barato. E hoje eu vou te dar essa dica show de bola. Então eu espero que você goste desse conteúdo. E vamos lá, vamos para o vídeo, meus amores. Lá, o meu fogão ele não está totalmente limpo. Mas nós vamos aqui ver, fazer esse teste aqui. Como vocês estão vendo, ele nem está funcionando aqui. Essas duas bocas, elas estão boas. Mas aqui, ó, nem está funcionando. Está aberto aqui, como vocês podem ver, ó. Mas, deixa eu mostrar para vocês que ela está aberta, ó. Mas não está funcionando. Eu estou tentando aqui com o fósforo. Mas não sai nada, ó. O foguinho dela, ó, é só um pouquinho, não dá nem para ver aí. Então, nós vamos fazer esse teste. Esse aqui, ele também já está, a parte elétrica, ele já está com probleminha também, ó. Mas ele acende numa boa. Então, vamos ver aqui. Eu vou apagar aqui, né, claro. E agora, eu vou retirar toda essa parte aqui. E agora, olha. Vamos lá. Eu vou pingar umas gotinhas de limão aqui dentro. Vou me certificar de tirar todos os carocinhos para não cair dentro. E eu vou aqui pingar umas gotas de limão. Vocês sabem, né, que o limão, ele é desengordurante. Então, vamos ver se vai funcionar. E eu vou deixar aqui por cinco, seis minutos, por um tempo. Vai ficar aí por um tempo. E depois, aí eu vou ter que pausar o vídeo. Mas depois, aí eu volto mostrando para vocês se funcionou ou não. Eu tenho certeza que a credibilidade que eu tenho aqui no YouTube de mostrar as coisas e você poder testar e ver que dá certo. Por exemplo, eu tenho aí um vídeo mostrando, limpando esse mesmo fogão aqui só com limão e detergente. Ele estava bem sujo e eu fiz a limpeza dele só com limão e detergente. E até hoje, eu faço a limpeza dele só com limão e detergente também. Continuo fazendo. Então, daqui a pouco, eu volto mostrando para vocês se essa boca de fogão vai funcionar. Ok, meus amores? Então, meus amores. Agora, eu vou usar aqui uma lanterna para desentupir. Certo? Olha só. Eu já retirei a gordura. Aí, agora eu vou dar uma desentupida nele. E vamos ver, né? Pronto. Já dei uma desentupida. Agora, nós vamos ligar para ver se funciona. Eu não sei se a parte elétrica desse fogo. Olha só, gente. Vocês estão vendo a maravilha? Gente, vale muito a pena. Aí, no YouTube, tem muita gente mostrando que só botar o limão já resolve. Tem que usar, depois que você retirar a gordura do fogão, você coloca, dá uma limpadinha. Aqui, a minha boca está centralizada, mas ela ainda está um pouquinho aqui sem o fogo muito bem. Então, eu vou colocar o limão novamente e vou limpar. Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Funciona, gente. Faça na casa de vocês, porque vocês viram que essa boca, ela não estava nem acendendo. E agora, está aí, maravilhosa, acendendo. Você coloca as gotinhas de limão, deixa passar mais ou menos cinco minutos. Depois, você vai com a agulhinha para retirar a sujeirinha que fica. Passa um guardanapo para tirar a sujeira dentro. E vocês vão ver que maravilha. Como vocês estão vendo aí, a chama ainda está um pouco amarela. Mas, o que eu queria mostrar, eu já mostrei que já funcionou. Ok, meus amores? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.